O pico da pandemia no estado está previsto para 19 de julho. Agora nós estamos fazendo um acompanhamento predominantemente da projeção de Minas Gerais com a tendência Minas Gerais. E nesse contexto nós entendemos que nós temos alguns picos projetados, esse pico está para meado de julho, e também um quantitativo de casos que é esperado se tudo se mantiver como está. O fato é que é impossível nós não termos mudanças. Nós podemos ter mudança tanto para um aumento da circulação, um aumento do risco das pessoas contra a hidrocovide, ou também ter uma mudança no sentido do isolamento ser maior e de nós restringirmos mais a transmissão. Essas projeções nos dão ideia de onde nós devemos interferir, e qual que é o momento de nós interferirmos mais, e também em qual região isso estaria relacionado. 453 municípios mineiros registram casos de coronavírus. Juiz de Fora está em terceiro com 595 infectados. Em segundo, Uberlândia com 1.010. Nesta cidade do Triângulo já estão ocupados 90% dos leitos de UTI para a Covid-19. E Uberlândia suspende então o comércio nos fins de semana. E em contagem, o Ministério Público de Minas Gerais...